E aí meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou finalizar a... de lavar as roupas aqui da Cecília. Hoje eu vou mostrar pra vocês organizando aqui no guarda-roupinha dela como que ficou tudo. A gente vai passar, vamos finalizar tudo, né? Passando ferro e guardando. A Carla me ajudou, né? Como vocês viram nos vídeos aí. É dias diferentes o vídeo. Mas eu tive que cortar em pedaços porque tinha muito conteúdo, era muita coisa, muita coisa pra gravar. E o vídeo ia ficar enorme. É tipo, basicamente, acho que umas três horas de vídeo. Então tive que dividir tudo, né? Gente, tá muito calor por aqui. Tô toda desorganizada aqui porque eu tô fazendo as coisas e tô gravando dois vídeos. Esse daqui eu já tô finalizando aqui pra vocês porque eu já tô começando o outro, né? A vida não para. A vida continua. Vamos lá. E hoje eu vou já deixar aqui um recadinho pra vocês passarem lá no canal da minha amiga Lênia. Vou deixar aqui no card aqui passando. E vou deixar o link lá nos comentários do canal dela. Vão lá seguir ela e comente que foi por mim, tá bom? Então vamos parar de enrolação. Vamos lá pra mais um vídeo. Vem comigo. Meninas, aqui como vocês podem ver, a gente vai iniciar, né? Ela tá higienizando ali com álcool primeiro as coisinhas ali de organização das roupas pra depois a gente usar, né? E limpando os cabides também com álcool. Aí eu ali do lado eu tô separando as roupinhas, né? Separando as roupinhas por peça, como é que a gente vai passar ferro e tal. Primeiro eu acho que a gente vai iniciando com os bóris e depois vamos iniciando com outras peças também. É muita roupa, muita coisa pra fazer. Então, leva mais um tempinho. Leva um tempinho, na verdade, pra gente fazer tudo. Demora demais, porque é muita coisa. Aí é só as partes das roupas. Depois a gente vai iniciar com mantas, fraldinhas e outras peças. Que daí são bem mais, né? Que daí a gente já fez em outro dia. Agora eu vou colocar aqui no rapidinho pra vocês verem. Ficar mais rápido. Então, vamos lá pro restante do vídeo, né? Ficar mais rápido. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela tá passando lá, né, aqui as meinhas, aqui tá todas as fraldas e algumas toalhas e coelho. Como vocês viram no vídeo, né, o que a gente lavou. Ela tá passando agora, acho, nos bolos de manga longa. Pra eu terminar. Terminar. Pra ela terminar. É, terminar aqui as roupas. Ah, o que tá aqui, é. Ah, terminar as roupas, né, que vai ficar só... Daí... Ah, e já foi tudo, né, de roupa. Graças a Deus. É muita coisa, meu Deus. Aí... Só ficou só as mantinhas agora pra lavar. Daí é de menos, porque não é tanta coisa, né, manta. O pior é passar a ferro. Meu Deus, é uma abrimento de boca, acho que é por causa desse vento. Por causa de passar a ferro, que deve é mais tempo. Aí depois vamos ir higienizar. A Lia já foi tendo higienizado essas coisas aqui. A Carla passou álcool. E é isso. Nem vou gravar. Ah, não tô gravando demais, tô gravando por parte. Senão vai ficar... Gente, já tá enorme esse vídeo. Misericórdia. Estamos higienizando o guarda-roupa. Pra depois já vir colocar as roupas. Porque a Carla tá terminando lá. Aí tem que higienizar essas coisinhas aqui, ó. O beijo tá ali no chão ainda. O homem não veio montar. O quadro sofre tá uma bagunça, uma sujeira. Aí, preto. Meu Deus. Abre ele e usa a parte limpa. Não adianta nada. Ah, isso que eu fiz. Não, você só virou. Tá bom, eu vou ter... Hã? Você só virou. A parte de dentro tá mais limpa. Não, aqui ó. Eu usei uma parte. Essa. E a outra parte é essa, entendeu? Agora tem que limpar essas coisinhas. Deixa eu pegar lá a cestinha lá no outro quarto. Daí agora ele tá limpando ali, ó. Eu peguei o tripé pra apoiar vocês aqui. Essas coisinhas você higieniza assim, ó. Mesmo você higieniza assim, né? Sim. Que daí eu não vou abrir agora. Aí essas coisinhas assim, ó. Ele vem higienizar. Esse aqui pode abrir. Esse. Esse aqui, ó. E vamos organizar dentro. É uma madeira também. Vai abrir? Ou eu deixo assim. Ele já limpou, né? Eu acho que eu vou deixando assim por enquanto. Mas pra frente eu abro. Mas essas coisinhas já dá pra abrir, ó. A pomada também. É que depois não vai ter como ficar mexendo mais, sabe? Só quando for montar a bolsa. Mostra o meu brato. Meu Deus. Que trabalho. Pra satear com a mão só. Puxa aqui. Tem coisa dentro. Esses aqui. São limpos, né? Mas se quiser passar só por cima. Aí eu vou trazendo essa roupinha pra vir pendurando aqui pra ver aonde que vai ficar as roupas, as peças maiores. Por causa que ali eu tirei uma prateleira, mas eu acho que vai ter que tirar mais uma. Porque tem roupa bem grandona. Já que eles já higienizam aqui, as coisinhas. Daí eu só vou guardar, né? Organizar. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que os pequenininhos vão estar nesse lado. E não dá um bato. Não tá tudo. 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 Eu acho que é o terceiro dia por aqui que a gente tá fazendo por partes. Mas já é o terceiro dia que eu tô lavando. A Carla não veio, né? Mas eu acho que eu vou lavar eu mesma. Porque só tem isso aqui pra lavar. Essas muitinhas, assim. Muitinha não é tão suja, sabe? Não precisa estar esfregando demais. Eu vou lavar e vou mandar meu esponja. Eu vou lavar e vou mandar meu esponja lá fora. Daí pra mim não ter que tá... Pega água pra lá. Pega água pra lá, pega água pra cá. Eu coloquei a banheira aqui embaixo mesmo, acho, pra simplificar mesmo, pra não ter que tá pegando peso, sabe? Então vamos lá. Eu vou deixar ela encher aqui mais um pouquinho. E já vou começar a colocar aqui as peças, as muitinhas primeiras mais branquinhas. Aí tem essas aqui que tá bem molho, ó. Gente, ignora que ali é roupa do meu esposo de trabalho. Porque eu tenho que lavar, né? Tenho que botar na máquina pra lavar. Ele botou ali no chão por causa que ontem a gente tava usando o roupeiro e no fim ele deixou ele no chão, né? Tem que botar ali no roupeiro. E ali é pano do banheiro que tem que esfregar. Esfregar com a vassoura. Geralmente, né? Esfrega com a vassoura mesmo. Não enfrego com a mão, não. Aí esses panos aqui de molho, ó, tem que tirar também. Esses aqui é só pra tirar e depois botar na... Como é que eu falo? No amaciante. Aí aqueles lá, eu vou lavar. Eita. Desculpa. No amaciante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou enxáguar a roupa, a roupa não, esse paninho, esse daqui teve que ficar de molho, ó, eu deixei na mesma água que já tinha uns antes, aí os que tava ali eu tirei, já tá aqui dentro, já lavei tudo, né? Aí o Marquinhos chegou, vai me ajudar aqui, né? Pra não tá pegando peso, que não dá. Aí ele vai dar umas espremidas de leve, botar aqui, aí depois eu vou encher a bacia novamente, pra daí eu conseguir colocar o amaciante, né? O amaciante tá aqui, ó, esperando. Pra finalizar o vídeo por aqui, como vocês viram, eu organizei tudo aquele dia lá, né? Só que eu não gravei, é, tipo, no final ali, que vocês viram que eu lavei as mantinhas e eu esqueci de gravar estendendo, esqueci de gravar passando ferro, mas eu fiz, tá? Aí as roupinhas ficaram assim, ó, tudo aqui, tudo aqui, ó, no coube tudo certinho, eu não vou tá topando, acho que por causa que já tão tudo limpinha, cheirosinha, não é bom, não era nem pra tá abrindo, né? Só que como eu precisava mostrar pra vocês, tive que abrir. Aí aqui são, eu deixei, tipo, os bóris aqui, ó, compridos, os bóris de manga regatinha, as calças e os dois shortinhos que tem. Aqui é tudo vestidinho, macacão, todos os tipos, moletom e tal. Ali embaixo ficou fraldas, aqui nesse meio ficou fraldas, coeiro, toalha de banho, fralda de boca, essas coisinhas, tá? Lá embaixo ficou as mantas, que foi aí que eu finalizei, né? Que faltava só pra lavar essas coisinhas dela, era só isso aí mesmo, as mantinhas. Aí ali também tem uns lençóis de berço, e ali tem umas mantinhas ali, que eu botei de ladinho, porque não tava cabendo. Aí tá, no lado de cá, aqui são os vestidos maiores que ela tem, né? Que era da Sofia, é os vestidinhos maiores, as pecinhas maiores, que é de ano, tem ali o outro que é tamanho de um ano, a bolsinha, eu deixei aqui penduradinha. Aqui embaixo, essas aqui eu posso topar por causa que tão cedo ela não vai usar, e quando ela for usar eu vou ter que lavar novamente. Aqui embaixo eu deixei lenço, a fralda RN, e umas coisinhas que ainda aqui chegou, que eu só vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Chegou esse aqui, chegou esses sapatinhos aqui, ó, que no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês quando tiver tudo organizado aqui no quarto. Com o berço montado, que ainda não foi montado, tá demorando o homem vir, Deus que me perdoe, ó, é. Aí a organização, a organização aqui ficou assim, minha esposa passou álcool em tudo. Esse aqui é aquele negócio de dividir na bolsa, que não tá segurando ali. Aí ali mais um pacote ficou ali, por como que ele tava aqui, só que como o vestido ficou em cima, aí a Carla botou pra cá. Ali outra organização, e sobrou mais dois cestinhos, só que daí, é, sobrou agora. Porque eu vou pegar mais umas meias, luva e touca. Vou pegar só um kit, na verdade, por causa que ela vai nascer no verão e já tá muito calor. Já tá sendo uma amostra de como ela vai nascer, no tempo que ela vai nascer. Então, provavelmente, só vai usar os bórezinhos, algumas meias no pé, porque, gente, tá muito calor. Ali as mantas de inverno e outras mantas que tem de calor, que tá misturado, né, que eu tinha passado, e ficou ali embaixo. E a organização do quarto dela, do, do quarto não, gente, do guarda-roupa dela foi isso aí, ó. Ficou assim, coisinha mais linda, mais fofa, né. É nesse momento que a gente já quer ver a minha Cecília, por causa que já tá tudo limpinho, tudo organizadinho, sabe. Ali chegou uns pacotes, olha lá em cima, que é o ninho e o kit no próximo vídeo, com o bebê conforto e tal. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é o bebê conforto, o carrinho e o berço. Tá tudo aqui, ó a bagunça que tá aqui nesse quarto. Olha o spoiler lá no fundo, que não era nem pra mostrar. Mas beleza, e o vídeo vou finalizar por aqui, porque já tá enorme. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!